. 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 Resultados obtidos pela Avaliação Sensorial Instrumental indicaram que o músculo de fêmeas e de animais de menor idade foram mais macios. Só, senhor, amor. Se você quer parar de comer tanta carne assim, vai te fazer mal. Não posso. Tá horrível essa carne. Tanto são de pesquisa pra nada. Calma, calma, amor. Você tá muito perfeccionista. Você não pode ser assim. Você não tem que se cobrar o tempo todo. Isso é importante pra mim, né, Karina? Bom, deixa eu ir pra cidade. Preciso comprar alguma coisa. Vamos junto? Não, eu acho que vou ficar aqui. Preciso dormir um pouco. O bebê chutou muito essa noite. Quer descansar um pouquinho. Quer que eu traga um docinho, alguma coisa? Ah, faz aqueles docinhos de abóbora então. Aqueles de coração, né, que você gosta. Tá bom, então. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh, amor, você já acordou? Tchau, tchau. Eu estava só esperando para compartilhar com você essa ocasião tão especial. Eu sei que você não come carne, mas experimenta só um pedacinho. Não é carne de boa nem de porco Que eu sei que você não gosta, inclusive Eu também aboli esse tipo de animal Das minhas receitas, faz muitos anos Vai, só um pedacinho Não ficou uma delícia? Finalmente O trabalho da minha vida Eu acho que ela nasceu um pouquinho antes da hora Mas eu acho que Isso não influenciou em nada no sabor Muito pelo contrário A carne perfeita Baby beef E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.